Eu tô perdendo total controle Aquele cara voltando contra mim Ele era pra ser meu parceiro Agora eu vou cuidar dele Vem pra cá Toma Droga Primeira forma Toma Você nunca vai me vencer nessa forma Sei que é o que aconteceu comigo Você tá merecendo o que tá acontecendo Verme Ah é? Isso é o que vamos ver Oitava forma da água Droga Desse jeito ele vai acabar comigo Eu acho que isso é o suficiente pra eu acabar com você Não O que é isso? Eu também não sei Que nishirin é essa? De onde veio isso? Eu não tô conseguindo controlar meu corpo Respiração da lua O que? O que? O que? O que? O que? Isso é um pesadelo? Onde é que eu tô? Vila dos ferreiros Eu consigo sentir o cheiro do Muzan Era isso que eles queriam, não era? Escuta aqui Você é um garoto que tem um bom olfato, né? Sim Precisamos que você encontre um Oni pra gente Mas antes de tudo Eu queria saber Quem é esse Oni? O Oni que estamos procurando é Muzan Kibutsuji Ele tá na vila dos ferreiros Seja lá o que isso for Pode ser útil Minha barriga O que tá acontecendo? Quem é? Quem é esse cara? Peraí Que estranho Por que eu tô com uma visão com esse maluco? Espera Ele é um Oni? E ele tem... Três olhos? Que tipo de coisa é essa? O que importa é que eu sei onde o Muzan está E isso vai me ajudar A encontrar ele E a salvar muitas pessoas Afinal A gente vai acabar com esse cara Só tenho um problema Tô cansado de desmaiar toda hora Tá O que tá pegando? Peraí Eles não me mataram? Que loucura é essa? Por que eles não me mataram? Eu me transformei em Oni Foi claro Ei, cara O que você quer? Me solta daqui Eu não posso te soltar Ordem do senhor Tomioka Tapioca Tá, foi ele que me nocauteou Eu tenho que sair daqui Eu preciso saber O que eles vão fazer comigo? Droga, tá Me solta, rápido Tá quieto aí Para de reclamar, garoto Eu disse pra me soltar Eu disse que não vou te soltar, moleque Ah, é? Caramba Esse poder de Oni é muito grande Eu não esperava por isso Aqui Beleza Tá, agora é só eu dar o fora daqui Opa O que é isso? Você não vai sair daqui, moleque Ah, não É muita gente Ah, ah 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 Agora eu posso escapar daqui Pra trás dele O que mais, gente? Ah, droga, 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 droga Ah Ah Tá, vou fechar aqui Ai Ai Ai, minha cabeça Ah, 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 ah Pera aí, o que é isso? Tomioka Rengoku E quem é essa pessoa? Essa é Mitsuri Kanroji Oi Pera aí Por que que vocês me prenderam? Não vamos te matar Não agora Pera aí Do que vocês estão falando? Eu sou um Oni A nossa missão é destruir você Mesmo assim, precisamos de você E, garoto Tomioka me disse que você tem um tipo de controle Por exemplo, você não está nos atacando agora Mesmo sendo um Oni Pera aí Vocês estão falando sério? Pera aí, o que? Ah Olha só, isso está me deixando muito confuso Primeiramente, preciso que fique calmo Esta mulher ao seu lado é um dos pilares Uma Hashira Pera aí Pera aí Ela é uma pilar? Sim E ela vai ajudar você Pensando bem, eu tive um pesadelo Pera aí Do que você está falando, garoto? Ela vai ajudar a controlar os seus poderes Porque você está falando de um sonho Bom Escutem Eu tive um sonho De que Eu vi o Muzan E ele estava em um lugar Parecia uma vila cheia de De ferreiros Sabe? Aqueles caras que fazem nixirin Você está falando da vila dos ferreiros Ah, eu conheço bem ela Pera aí O que vocês estão falando? Estão falando que ela pode me levar Até essa vila de ferreiros? Pode ser O que você acha, Tomioka? Sim Ela conhece bem essa área É sério que eu vou ter que andar com essa menina? O que foi? Está com medo dela? Ela não morde Não te preocupa E outra Você tem uma respiração oculta E isso é novo para a gente ainda Tomioka disse que você fez uma respiração completamente diferente Ele nunca viu nada parecido Pera aí Eu não lembro muito de quando eu estava transformado em um Oni Mas eu sou um Oni que consegue fazer respirações? Exatamente Ah, isso é mais louco do que eu pensava Garota Hã? O que foi? Ela é forte, pessoal? Você não faz ideia Boa sorte para você Tá bom Dessa vez eu acho que eu me transformar em Oni E não vai servir de muita coisa Bom, garota Eu estou confiando em você Espero que você confie em mim Você parece ser uma pessoa bem amável Ah, lembrando Ela é a Hashira do amor Hã? Ah, eu estou muito cansado Para mim chega de andar, senhora Mitsuri Olha, para de me chamar de senhora Ah, tá bom E relaxa A gente está chegando Não vai demorar muito para chegar Ainda bem que você está falando isso Ué, ué Pera aí Cadê ela? Ah, isso é muito estranho Por que ela desapareceu? Onde ela foi parar? Ah, se agotei Hã? Quem? Cadê ela? Ah, ah O que foi? Ai, você não vai acreditar Ah, como assim Eu não vou acreditar Eu estava conversando com um garoto E ele me deu um flora Como ele me deu um flora? Eu sou uma pilar Não, calma, calma, calma Eu não estou em cima de um garoto Onde você encontrou um garoto nessa floresta? Tá legal Ou isso não importa Olha, se ele te ignorou É porque, bom Ele não tem cérebro E se ele não conseguiu pensar Que você é uma super garota Super legal, tá bom? E olha Vai ter coisa para a gente comer Com certeza na Vila dos Ferreiros Então acho melhor a gente ir logo, né? Ainda bem Eu estou morrendo de fome Nossa Ela até que é meio fofinha, né? Bom Como é que era aquele garoto que você viu? Ele era estranho Parecia que ele tinha entrado em uma sombra Alguma coisa preta Pera aí Ele entrou em alguma coisa preta? Isso faz sentido na sua cabeça? Sei lá Ah, quer saber? Olha só A Vila dos Ferreiros está perto daqui Ah Uma perguntinha, Mitsuri Alguma chance da coisa preta que você viu Ser essa gosma aqui? Na real, é a mesma coisa O quê? Ah Que isso? Onis Ah Ah Como assim, Onis? Parece que vieram de dentro do chão Era esse garoto aí mesmo que eu estava falando Ele é bem feio, né? Ah Eu não tinha parado pra pensar dessa forma Tá legal A gente vai ter que ir pra cima deles Vai ser agora Ah Que isso? Hã? Por que você está tão despreocupada? Eu sou uma Hashira Tá legal Então vai lá Espera aí Espera aí Essa é a respiração do amor Mitsuri Então esse é o incrível poder Da pilar Mitsuri A pilar do amor Eu não tenho mais desejo E posso alcançar O aroma do anoitecer Se espalha pelo céu Sei que preciso mudar Não ser mais tão frágil E posso alcançar Descobri a razão Pra ter mais força Então Então Eu não tenho mais Eu não tenho mais